Mas ele não quis. Christine, Rich é um ótimo artista. É, eu sei disso. Mãe! Quê? Posso comer um donut? Não, já chega de doce. Disse que não devia perguntar. Atenção, pais, posso ter todos aqui por alguns minutos. Eu quero falar sobre o currículo planejado para o resto do ano e responder a todas as perguntas. Os donuts estão quase acabando. Por favor, posso pegar um... Richie, a resposta é não. Agora vamos sentar para ouvir o que a senhora Bell te vai dizer. Quero ficar aqui com a Christine. Richie, acha melhor ir com a sua mãe? Não quero. Quero ficar aqui com você. Não, não, não. Está tudo bem. Está tudo muito bem. Mas quando alguém perguntar qual vai ser o currículo planejado, você não vai saber. E eu não vou contar. Olha só. As crianças vão se corresponder com crianças do terceiro mundo. Que boa ideia. Ai, cala a boca. Bem, obrigada a todos. E por favor, deem uma olhada em nossa sala e provem nossas deliciosas sobremesas. Eu acho que vi donuts ali. Senhora Campbell. Está tudo bem? Está, está tudo bem, sim. Muito obrigada, senhora Bell. Obrigada. Bom, na verdade, eu estou um pouco preocupada com o Richie. É que ele acabou de conhecer a namorada do pai e talvez esteja com dificuldade em aceitar isso. Está tendo dificuldade em aceitar, senhora Kim? É, senhora Bell, eu com certeza estou. E aí, está tudo bem mesmo? Ah, oi, Matthew, está tudo bem. A não ser... A senhora Bell estava um pouco carente, aí... Parece que o Richie gosta dela. É, é, claro. Ele gosta, sim. Ela tem... 28 anos e consegue descansar. Claro. É, ela é bonita. Eu sou bonita? Não faça isso. Cara, não bastava ela ser a nova Christine. Tinha também que ser a Christine legal. Poxa, eu nem consigo imaginar o que é que eu sou. É claro que ele quer ficar com ela hoje. Ela está toda gentil, está sorrindo. E você aí, trincando os dentes? O que é que eu vou fazer, então? Vou quebrar todas as regras? Vou deixar ele comer açúcar sem parar? Só para ele gostar de mim? É o que você faz comigo, e eu gosto de você. Tá bom, tá bom. Ô, Richie... O quê? Se ainda quiser, você pode comer o bolinho. Posso comer o Donut? Olha, é melhor comer o bolinho que é feito em casa. Verdade, com amor. Com ovos orgânicos e... Os Donuts são feitos com gordura. Por estranhos, com rede no cabelo. Mas se você prefere o Donut, pega um. Pega dois. É sério? Claro. Você é legal. Posso comer outro? Claro. Tem que ter. Um pouquinho de açúcar não faz mal a ninguém. Ai, filho, coitadinho. Estou tão preocupada com a sua barriguinha. Será que você consegue ir ao banheiro agora? O que foi, amigão? Tudo bem? Mamãe me fez comer quatro Donuts. Cristina. É, amigão, vamos jogar um pouco de água no rosto. Ah, Cristina. Oi. Eu estava... Eu estou cheirando a cigarro. É porque tinha um grupo fumando lá fora e eu passei no meio de uma grande nuvem. E agora eu estou cheirando a... Não, eu fumei. Ah, tudo bem. E eu estou...